Vai Sil, dá tchauzinho Afasta um pouco Isso, ó, exatamente O pé da frente tá mais escorado Tá pegando jeito já É, parabéns Vale uma foto, hein Melhor ser mais rápido Isso Ai Cócora, tá solto Isso Tá preso? Tá preso, acho que tá Acho que tá, não Isso é tua parte Isso Muito bom, muito bom Tenta ir pouco mais pra proa Isso Vai todo Se você vai um pouquinho Ele vai todo É, tenta fazer Você tá muito de lado Tenta ir mais pra fora Isso, aí Abunda Esse lado é bem mais difícil Descansar? Aí, entra aí Aí, entra aí Pô, teu pé tava pro outro lado do brandal, né Aí folga agora O cabo, tira a alça Se quiser Isso, aí Pronto, agora só não cai na tentação de escorar Muito bom, muito bom Parabéns Plec, 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 plec Batendo palma Ele, fica Pô, tá Tchau Obrigado.